A pauta agora é São Paulo cosmopolita, a maior cidade do país, foi construída com a ajuda de muitos povos. Teve gente que veio da Síria, do Líbano, da Itália, do Japão, do Nordeste, do Sul aqui do Brasil. Bete, e muitas delas aí, muitas das pessoas têm uma coisa em comum. O que elas têm em comum? Essa mistura boa, né, Marcelo? É. É uma coisa boa que vem parar aqui em São Paulo, né? Não é exagero a gente dizer que a gente vê um pouquinho do mundo por aqui, viu? A maior comunidade japonesa fora do Japão está aqui. Quer outro exemplo? População de libaneses e descendentes é maior em São Paulo do que no próprio Líbano. E por aí vai, né? Está tudo misturado nessa metrópole, que é um dos grandes símbolos. A gente já está vendo imagem aí, que fica no coração de uma das regiões mais italianas da cidade, que fica ali entre a Moc e o Brás. Se o Pátio do Colégio foi o marco de São Paulo Colônia, aí a hospedaria antiga, né? A hospedaria de imigrantes é a cara do povo que fez essa cidade ser o que é. Você sabe que hoje tudo isso virou um museu, né? Mas quando era hospedaria, passaram mais de 2 milhões de pessoas de cerca de 70 países por lá. Eu fui visitar. Vamos ver a reportagem? Essa São Paulo contemporânea, essa São Paulo cosmopolita, sem dúvida nenhuma, ela nasce aqui no prédio da hospedaria de imigrantes do Brás. Ela tem um símbolo muito forte nesse sentido, né? Demograficamente falando, São Paulo, em 1872, por exemplo, tinha 30 mil habitantes. Só em 1895, passam pela hospedaria mais de 90 mil pessoas, o triplo do que a cidade de São Paulo tinha. A ponto de muita gente falar aqui em São Paulo que aqui se falava mais a língua de Dante do que a de Camões. E um prefeito também falar que se todas as casas de São Paulo asteassem as bandeiras dos seus países de origem, um estrangeiro imaginaria que a gente estaria na Itália e não no Brasil. Então, essa presença estrangeira, ela é muito forte, muito significativa e a hospedaria realmente é o berço dessa São Paulo contemporânea. Ela transforma São Paulo de uma vila a uma metrópole. Eu passei a infância no Líbano do Brasil, tanto do lado materno quanto do lado paterno. E eu escrevi dois romances sobre a diáspora libanesa. No atual, o Baal, que acaba de sair, a saga dele diz respeito a todos que são obrigados a deixar o seu país para sobreviver. Este lugar onde nós estamos era o lugar onde ficava a hospedaria dos imigrantes, que foi feita em 1887, que é a época em que o personagem do meu livro, o Omar, imigra. E ele imigra por quê? Para escapar a guerra. Mas naquela época, ainda que as condições de imigração da viagem fossem terríveis, as pessoas chegavam, tinha mais espaço, tinha a possibilidade de ser acolhido. Hoje o drama é de outra natureza. Na verdade, essa questão do acolhimento deveria se tornar muito mais simples do que ele é. Nós temos só 15 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Não é possível encontrar uma solução para 15 mil pessoas? É nada que resolve o problema da cidade. Você sabe, Marcelo, que uma parte do prédio ainda funciona, um centro de acolhimento, justamente para a população de rua, que a Bete estava falando, minha charale. Tudo foi reformado recentemente, o museu está super interativo, cheio de objetos originais, a gente viu muitas histórias de vida. Você abre algumas gavetas e tem a oportunidade de ler ali algumas cartas. São mais de 250 mil imagens digitalizadas dessas cartas, claro, de fotografias. É um lugar fantástico, que fica num bairro super emblemático ali, do lado da Moca, onde passava a antiga linha de trem ali. Ele abre todos os dias, menos às segundas-feiras. E tem uma festa de imigrantes que é maravilhosa, com comida típica, uma delícia. E de 5 a 10 reais o preço do ingresso. E sabe que tudo surgiu aqui, na leitura desse livro da Bete Milan. Ela é uma grande pesquisadora, fala sobre refugiados, sobre imigração. Esse livro é muito afetivo, como ela falou. Fala do Omar, na verdade, a figura do avô dela. Eu ia para a Eliane, mas acho que ela está apurando uma informação. Pode continuar, Liliane. Continue aí que eu já falo com você, eu vou ouvir o pontual antes. Vai lá, querida. Eu vi porque está trabalhando, não está brincando, não. Então, pontual, a gente vê tanto mundo afora, as pessoas brigando, a crise dos imigrantes. E olha o que a gente tem de exemplo, de união. Um lugar que recebeu mais de 2 milhões de pessoas, 70 países, Bete, é isso? Olha o número, pontual. É, nós somos um país de imigrantes, né? Só os índios brasileiros é que são nativos mesmo, né? Aqui os Estados Unidos estão passando por uma crise seríssima sobre isso. Porque também, né? É um país de imigrantes, um país construído pela imigração, que sempre acolheu, sempre não. Teve fases em que não acolheu, teve fases mais abertas e agora está entrando numa fase em que o governo Trump quer cortar radicalmente essa generosidade dos americanos. Os americanos deixam entrar um milhão de pessoas por ano, um milhão de imigrantes. E muitos são naturalizados, conseguem a cidadania americana, um número muito alto. E havia um número muito alto também de refugiados, pessoas que são asiladas porque estão escapando de perseguição nos seus países. Eram 100 mil por ano, agora o Trump caiu para 30 mil e acho que nem isso está conseguindo porque querem acabar com isso. É incrível, né? Como é que o próprio Trump é neto de imigrantes alemães. Então, como é que as pessoas esquecem a sua origem, né? E resolvem que ninguém mais pode entrar no país. No tempo que tanta gente se revolta, acusa, briga com o outro lá, ofende na rede social, a palavra acolhimento usada pela charada da Bete na nossa entrevista me chamou muita atenção. É isso, né? É respeito, é acolher. Que belo exemplo de São Paulo que a Elisabeth Pacheco nos traz hoje. Você sabe, Marcelo, que há oito anos e meio que eu estou aqui no Empauta é há oito anos e meio que eu elogio as pautas da Bete. Eu acho que a Bete areja o Empauta. E ela falou de São Paulo e eu me lembrei que quando eu escrevi o meu livro sobre o Zé Alencar, que era o vice do Lula, eu fui aos hospitais de São Paulo, né? Doença do Zé Alencar e tudo. E achei fascinante a história dos hospitais de São Paulo. Por quê? Por exemplo, o sírio-libanês é criado por sírios e libaneses, os descendentes, né? O Einstein é criado pela comunidade judaica, né? Aí você tem o Hospital Beneficência Portuguesa, talvez tenha, que eu não estou me lembrando de cabeça, Hospital pela Comunidade Italiana. Enfim, as comunidades estrangeiras bem acolhidas no Brasil, elas devolveram esse acolhimento de forma muito produtiva, né? É uma integração e os hospitais de São Paulo hoje não são apenas os melhores do Brasil, mas estão entre os melhores da América Latina. Olha só que bonita, é uma bonita história. Linda história e a Bete está com moral com a Eliana. Eliana nos deu cinco estrelinhas para a Bete na pauta de hoje. Opa, ó! É, está com moral. Ótimo.